salve salve rapaziada um bom dia para nós todo mundo esfumaçado aqui tem falando com vocês é o flores quero agradecer aí todo mundo que tá participando desse desafio de 30 dias e esse é o vídeo 2 que eu na verdade meio que uma continuação do vídeo 1 porque aconteceu logo após o vídeo 1 né eu chamei vocês para o vídeo 1 que era a chamada do desafio dos 30 dias e enquanto eu estava indo para a praia para surfar bem cedo aliás para para que fique bem pontual isso para que busque um isolamento para que eu consiga ficar sem ter contato com outras pessoas e também no horário escolhido a dedo independente da condição do surf eu sempre tento buscar uma praia que eu fique sozinho óbvio e ultra cedo ultra cedo amanhecer na praia o nascer do sol tá ali eu tô na água quando vai dando oito horas da manhã que é oito horas da manhã né que é o horário que geralmente está ficando mais mais cheia praia começa a ter um movimento já tô voltando para minha casa fica isolamento e saia isso aproveita os primeiros raios do dia não preciso passar protetor porque é importante que a gente faça a vitamina D né no um sol nos horários certos olha aí na sua região que cada cada lugar vai ter uma na janela e eu sei que o horário menos recomendável para gente tomar sol é das 10 às duas da tarde né então nesse caso no verão até as quatro horas era legal a gente evitar tomar sol sem protetor porque os raios UVA UVB vão fazer mal para gente etc etc mas esse não é o foco do vídeo foco do vídeo é nadando surfando com golfinhos surfando com golfinhos rapaz que bagulho cabuloso que rolou na sequência do surf lá foi o seguinte dropei como o projeto fit estava sendo explicado né e o vídeo fumaça no morro das pedras eu comentei eu tô aprendendo a surfar eu ainda tô sem os os elementos para colocar a minha câmera na prancha e conseguir surfar e nem tenho toda essa habilidade para né ainda tá nem tem um um mordedor e nem habilidade bastante para tá ali com a câmera na água ainda mas cara depois daquele depois daquele dia depois da da gravação que eu fiz para vocês no desafio de 30 dias cheguei na Praia dos Açores e a gente viu ali que tinha uma pequena ondulação uma cabeçadinha até na água olha cara seis e meia da manhã já tinha gente na água a gente foi mais ao canto ali do do crowd para poder pegar uma ondulação que tava sobrando para ficar mais isolado e tudo mais e meu meu camarada caiu Félix mandalas e cara dropei a primeira onda botei uma direita ali primeira onda realmente eu consegui desfrutar tô fazendo um teste na prancha sobre quilhas depois eu vou fazer um vídeo sobre isso vou falar melhor como foi e consegui ali correr a parede né fazendo essa ondulação pegando a parte de baixo e a parte do meio da onda até que ainda tô aprendendo a fazer sua leitura do que se faz em cima da onda se fosse skate que nem tá ali atrás aí eu já domino já tô ligado como é que faz também vai ter um vídeo de skate a gente fica ligado aí que eu vou fazer um treino para fora d'água e outra coisa importante final de semana galera que suas casas não vão para praia não vamos fazer aglomeração porque tá foda mas enfim na hora que eu tô terminando de dropar essa onda começa a ouvir meu camarada Caio Félix gritando que doideira pá não sei o que e eu com como surf de boné por causa dos dreads não tava conseguindo ouvir porque a água ainda tava escorrendo e a adrenalina forte da minha onda hora que eu vejo meu camarada vindo os golfinhos com ele na onda cara coisa mais louca os bichos assim três animais enormes e vindo coelho e rabiando meu camarada na onda assim e aí a gente parou entrou novamente lá para o outside se posicionou enquanto ele tava comentando como foi a experiência dele os animais passaram entre a gente assim eram três bem grandes bem grandes assim o orifício respirador deles era meu cara era bem grande realmente é engraçado que às vezes a gente tem noção que é que esses animais são grandes mas olhando de perto a gente tem noção que na verdade eles são animais maiores né quando você fala pô os bichos de mim sei lá não tem uns dois metros e meio cada um muito legal muito lindos e fica a dica cara se você quer se conectar com a natureza se você quer se conectar com a vida se você quer entender sai da TV sai das redes sociais irmão vai surfar dá essa oportunidade para você se você não gosta de surf tem medo de água vai fazer uma trilha plante uma horta faz alguma coisa para você que te conecte com a natureza agora mesmo tava assistindo um vídeo que falou que a exposição de duas horas diárias a natureza parques né isso faz com que a gente aumente nossa satisfação de viver nessa qualidade de vida isso nos motiva então cara se você tem oportunidade que eu que mudei para a praia então tô tendo essa facilidade de tá com mais contato com o mar que drena nossas energias negativas é se você tá na cidade cara busca um cuidar de uma planta isso já vai ajudar bastante para você é plantar uma árvore existe várias árvores que podem ser plantadas em vasos é eu tô com plano de fazer um vídeo de um limoeiro limão galego não sei se vocês conhecem comenta aí se você sabe que é o limão galego e aí fazer meio que um time-lapse da do crescimento desse desse limão até ele virar uma mudinha e depois a gente colher no ele igual jabuticabeira que eu já tenho aí mas é isso aí rabaseada queria dar esse salve aí falar dos golfinhos cara incrível também eu tô com uma ligação com golfinho desde que mudei para Florianópolis a primeira semana eu vi eles na praia e aí depois lá no farol do suta marta eu vi novamente tinham vários né de todas as idades provavelmente estava de longe não conseguia ver e agora esse contato tão próximo cara foi incrível ver os bichos surfando depois numa no próximo momento subir uma outra onda os bichos muito rápido e depois foram embora então é isso aí rabaseada se você gostou não esquece de curtir de compartilhar que é nóis